Chegou o fim de semana, bota o brega pra tocar Ventilador na brasa, um churrasco vai rolar No colher tem gelo, cê vem trincando A parede tocando, a galera embrasando A piscina tá cheia, o sol tá rachando O celular vibrando, é as minas chegando E vamos embrasar A janta vai rolar O brega vai tocar E vamos embrasar Nós vamos encanar Se nós ordenar Chegou o fim de semana, bota o brega pra tocar Ventilador na brasa, um churrasco vai rolar No colher tem gelo, cerveja trincando Cachorro passando, menino dançando O brega vai dançar Essas letras eu não sei dançar não Da próxima vez não vem não Vem não, pelo amor de Deus E vamos embrasar Cachorro vai rolar O brega vai tocar E vamos embrasar Cachorro vai rolar O brega vai rolar O brega vai trocar E vamos embrasar Nós vamos encanar Forra, janta Eita Forra, janta Rapaz, que isso, rapaz, que sonzinho esse Esse solinho, infiquitante Meu secredista E hoje é dia de baile Tu naquele pique Cabelinha régua Camisa de time Então brota no barraco Que hoje tu vai sentar firme Brota, brota, que hoje tem Põe a cabina com a mão Ali a rola fêmea Só me abate com o lumbro É quem vai dormir com o mel É que é de suco que eu gosto E é de suco que eu não tanto O famoso bebê Gustafone Bebendo a cavalo branco E lá no final do ano É que voada com as pipeta Só o sinta de peça Que aí de cá Puxei na minha bunda linha Eu sei que você, gente Eu sei que você, gente Eu me pego, eu me pego É lendo O cabelinho na régua E com a camisa do DM Tá bonitão É uma calada Com o pilhão E o vento E o braço da roda Hoje é ele que está salinha E o vento Põe o salão Tá bonitão Ah, carinho Rapaz, ele canta, viu? Não deixa eu nem pegar um pouquinho O microfone Deixa eu cantar um pouquinho, moço Mas aqui no Santa Zoada Tudo tem velho, né? Vem E hoje é dia de baile Tô naquele pique Cabelinho na régua Camisa de timidão Brota no barra Porque hoje tu vai sentar firme Brota, brota que hoje tem Brota, 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 brota E a rola, filha Só minha parte, bruta Quem vai dormir comigo É que é que sou teu gosto É que sou teu amizante O famoso Antê Gustafone Bebendo a cavalo branco E lá no final do rosto E voada com as perversas Só o que tá de peça Que vai indicar Puxei na minha funda Linha Eu sei que você Eu sei que você Eu sei que você Eu me pego Eu me pego Tô em lendo O cabelinho na régua E com a camisa do DM Tá bonitão Tá na cara da currinha Não faço não Hoje eu quero Tentar a linha E vou pedir Bota o suão Que vai Tentar a linha Brota, brota, brota Rapaz, meu amigo É de mãe, Chiquinho Mas ô mãe Já que é pipoca Nós tá envolvido, mãe Ai, solta a zoada Imagina nós dois pelados Brancado dentro do quarto Com o corpo todo melado Se lambendo igual ao gato E os dois fazendo assim, vem Eita, Chiquinho Isso nem tá de fazer Suar o suvaco, rapaz E os dois fazendo Eita, porra Que agonice quando tem ela Ó a briga desses dois brigados Que agonia na porra é essa, menino E os dois fazendo Vem Vem Eita, porra Solta a zoada, porra E os dois fazendo É de brincadeira, amor Eu não aguento mais com essa zoada Na minha cabeça, não E os dois fazendo Imagina nós dois pelados Brancado dentro do quarto Com o corpo todo melado Se lambendo igual ao gato E os dois fazendo assim Já deu isso, mano Agora deu a porra É de brincadeira, amor E os dois fazendo Ih, amigo Quer pra mó tirar esse gato De cima do teatro E os dois fazendo Eita, meu Deus do céu O que que eu faço com esse gato Vem E os dois fazendo Vem Vem Puxa, quebrinho Rapaz, eu não sei o que é mais que eu faço Não é que fatal Tem que dar um jeito Com esses gatos Em cima do teatro Primeiramente agradecer Meu parceiro João Calcão O rei da cacibinha A letra ficou boa, né, meu filho Brincadeira Mas tu já gravou o nome da banda, né Solta a zoada, lasca E aí, moço Virou agora a moda, né Fazer música com o nome de mulher Eu não poderia deixar A minha porra de baixo Tenho fazendo a minha também, Kátia Minha bonitinha, Kátia Mas a gente brinca assim, né Kátia, Kátiaça Tudo igual, né Eu não sei o que acontece Quando eu saio pra beber Parece que tem um problema O problema é de esquecer Esqueço do horário Esqueço o caminho de casa Só não esqueço da mulher Porque o nome dela é Kátia Oi Kátia é gente boa É minha melhor amiga Já tentou me dar facada Parecendo com a Rita Miserável Só não lago a Kátia Porque me lembram da cachaça Bebo hoje Fico doido e amanhã Não lembro nada Oh, Kátia Oh, Kátia Traz minha cachaça Oh, traz minha cachaça Oh, Kátia Oh, Kátia Traz minha cachaça Que hoje nós vai comer água Oh, Kátia Oh, Kátia Traz minha cachaça Traz minha cachaça Oh, Kátia Oh, Kátia Traz minha cachaça Que hoje nós vai comer água Eu não sei o que acontece Quando eu saio pra beber Parece que tá um problema O problema é te esquecer Só não esqueço do horário Esqueço o caminho de casa Só não esqueço da mulher Porque o nome dela é Kátia Kátia é gente boa É minha mulher amiga Já tentou me dar facada Parecendo com a rica Só não logra Kátia Porque me lembro da cachaça Bebo hoje Fico doido e amanhã Não lembro nada Oh, Kátia Oh, Kátia Traz minha cachaça Oh, traz minha cachaça Quero ouvir Oh, Kátia Oh, Kátia Traz minha cachaça Que hoje nós vai comer água Oh, Kátia Oh, Kátia Vai lá no fundo da geladeira Pega aquela bem geladinha Que tá lá guardada Vai Aquela pedra Pedra de canela De pedreiro É o nome assim, né? Só não Pra zoar Traz minha cachaça Oh, traz minha cachaça Eu queria cantar de novo Mas já me deu solinho, né? Então Vamos simbola Vamos simbola Rapaz Quando eu era mais novo Ficava ouvindo essa música Lá na roça Lá há muito tempo atrás Na roça Nas festinhas De lá na roça De Jurema Pensa numa musiquinha boa Como é bom relembrar o passado, né? Vem sim Foi uma mina linda Danada e enlouqueceu A charada ficou doida Quando ela apareceu Sorriso envolvente Jeitinho sensual Pra acabar de completar Deu mole no final Juro, não acreditava No que tava acontecendo Sorria, me olhava E o clima foi crescendo Fui direto ao assunto Não pude acreditar Chegou no meu ouvido E começou a falar Vem Moleque de incidência Toma gostosa Uma pata na rachada Você pede e eu te dou Uma pata na rachada Vem aí Tá gostoso Uma pata na rachada Vem Toma 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 Solta Solta Eu quero ver todo mundo Curtindo Solta Solta O aluno do paredão Vem que é pressão mundial Vem E aí E aí Foi uma mina linda Danada e enlouqueceu Pacharada Pacharada Ficou doida Quando ela apareceu Sorriso envolvente Jeitinho sensual Pra acabar de completar Deu mole no final Juro não acreditava No que tava acontecendo Sorria, me olhava E o pinto O pinto não O pinto não O clima, né O clima foi crescendo Chegou no meu ouvido E começou a falar Vem Toma Toma Gostoso Lá pata na rachada Você pede que eu te dou Curte Solta Zoada E aí Tá gostoso? Lá pata na rachada Vem Toma 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 Vem Vem Toma Gostoso Lá pata na rachada Você pede que eu te dou E aí Tá gostoso? Lá pata na rachada Toma 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 Solta Aguanta Montar uma lozinha especial pro meu parceiro Maurício Mega Quadri Aquele grande abraço Chegatão Transformes Vem 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 Pega aquele média assim Quero viu Vem Aquele médiazinho Vem rachado Solta Novinha faz mó tempão Que eu tô afim de olhento Com as amiguinha Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz mó tempão Que eu tô aqui de olhento Com as amiguinha Mexendo o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A janizada, vulgarismo Não pode se apaixonar Você tá no vaso e te pôr Não pode se apaixonar A janizada, vulgarismo Não pode se apaixonar Você tá no vaso e te pôr Não pode se apaixonar A janizada, vulgarismo Não pode se apaixonar A janizada, vulgarismo Novinha faz mó tempão Que eu tô aqui de oi em tu, com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você? Não, não é faz mó tempão, tô aqui de oi em tu, com as amiguinhas, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu fico com você? A janitoria, 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 a janitor Vem! 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 Vem, cabrinho, nesse ritmo eu medo, hein, meu f mention? Foi só produzir lá na DK Studio, viu? Vem! Vem! SORTA A TOADA! Ih, creminho! Rapaz, ó, Caron com Cama iligando. É muita falta de sorte mesmo, viu, mim? Fizera embora! Eita, então garom. Até o menino tá chorando. Eita! Tá bom, menino! Ô meu Deus do céu, ó que desespero esse vídeo É muito agonia na minha mente, a mulher injuriana Eu não sei o que faço não, viu? Mas sorte aí, creme, pra gente ver como é que dá, né? O salário tá atrasado, o menino tá chorando A mulher me injuriana e ainda tá de boi Qual foi? 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 Eita menino, para de chorar A giota me cobrando, batei o motor do carro Na rifa deu 51 e eu joguei 52, ó que azar da porra Qual? Foi? Qual 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 foi? Vem! Ó, tá zoada! Rapaz, é uma falta de sorte mesmo É rifa perdendo, o motor do carro batido A mulher brigando com besteira Eu não sei o que eu faço mais não, menino É tanta falta de sorte É só Jesus pra poder vir na minha vida Vem! O salário tá atrasado, o menino tá chorando A mulher me injuriana e ainda tá de boi Qual foi? Qual foi? A G.O. tá me cabrando pra ter o motor do carro Na rifa eu joguei 51 e deu 52 na porra aí, viu? Qual foi? 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 Olha a bandida dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo a manhosa pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De bem a sua boca chamar de safada No estrelhado, na hora do suado É puxando em cabelo, é tapando a raba Tô com saudade de te deixar louca De beijar na boca chamar de safada No estrelhado, na hora do suado É puxando em cabelo, é tapando a raba Tonta, suada Parceira Anselmo Cedente, Coscova Cedente, Alexandre Cedente Juan Cedente, Neal Cedente, os estourados Baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo a bandida dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapar na tua cara Tô com saudade de te deixar doida Te beijar na boca chamar de safada No estrelhado, na hora do suado É puxando em cabelo, é tapando a raba Abraço do parceiro e do Rodrigo que divulga Ditei Heraldo, Júnior, Mico É aí que cedente Decada Estúdio Torta, suada E caribinho, que solinho infectante na mente dos outros Ela vai me hipnotizar com a sua tcheca Vai me hipnotizar com a sua tcheca Fatal, ela vai me hipnotizar com a sua tcheca E aí menina, vai me hipnotizar com esse negócio Fatal, ela vai me hipnotizar com a sua tcheca Fatal, ela vai me hipnotizar com a sua tcheca Fatal, ela vai me hipnotizar com a sua tcheca Vai me hipnotizar com a tua tcheca Fatal, ela vai me hipnotizar com a sua tcheca Corta a zoada